de fechar mais uma contratação. Grande noite pra você, meu querido Osmar Garrafa. Quais são as novidades do noticiário São Paulino nesta terça-feira? Boa noite, Celso. Boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É isso, São Paulo está muito perto de anunciar mais um reforço, como você disse. Já trouxe o goleiro Jandrei, Rafinha e Alisson, dois jogadores que vieram do Grêmio. E o Arboleda, como o Silvestre disse ontem, a gente vem dizendo, inclusive nos noticiários do São Paulo, o Arboleda também é considerado como reforço. E qual é o reforço que o São Paulo deve anunciar nas próximas horas? O meio-campista Patrick do Internacional. Um jogador que tem apenas 29 anos, é meio-campista. É um jogador que muita gente está se surpreendendo porque o Inter está liberando esse atleta. Mas vazou um áudio lá, falando do Patrick. O ambiente não ficou legal pra ele. Então, o Patrick, de 29 anos, disputou quatro temporadas no Internacional. Foram 200 jogos, 26 gols e 16 assistências. É um reforço pedido pelo Rogério Senne. As partes já se acertaram, né? De São Paulo e Internacional. Faltam pequenos detalhes entre o São Paulo e o jogador. O jogador já está na capital paulista e o acordo deve ser firmado a qualquer momento. O contrato vai ser por dois anos. O Internacional detém 50% dos direitos federativos do atleta. O São Paulo está comprando 30% desses direitos. E 20% permanece com o Inter, mas com o valor desses 20% já fixado, caso o São Paulo se interesse em comprar. Comentou-se também que nessa negociação envolvendo o Patrick, o São Paulo colocaria o Lisieiro na negociação. Isso não vai acontecer. São duas coisas bem distintas. O Patrick vem, o Lisieiro até pode ir pro Internacional por empréstimo, porque com a chegada do Rogério Senne ele perdeu espaço. Então, está sim sendo negociado o Lisieiro por empréstimo com o Internacional, mas uma negociação não tem nenhuma correlação com a outra. E o São Paulo ainda sonha com mais três atacantes, o Celso. Com três jogadores, melhor dizendo. Um atacante, um jogador de velocidade pelo lado e um homem de marcação no meio campo. A gente às vezes não entende porque o Lisieiro poderia talvez ser esse jogador, mas aí é gosto, é opção do Rogério Senne. O Lisieiro nesse momento está em disponibilidade e é provável que vá pro Internacional por empréstimo. Repito, uma negociação não está casada com a outra. E pra fechar, tem jogadores que estão aí servindo de moeda de troca, né? Ou até jogadores que o São Paulo não faz muita questão que fiquem no elenco. São eles. O Éder, temos os números do Éder, que chegou na última temporada pro São Paulo. É um atacante, 34 anos, jogador experiente, jogador que já jogou pela seleção italiana, naturalizado. Ele disputou 29 partidas desde que chegou no São Paulo e marcou 5 gols e apenas 2 assistências. O problema é que o São Paulo deve uma grana pro Éder e aí fica difícil liberar o jogador. O jogador falou, vocês não me querem, tudo bem, mas pelo menos me pago que deve. Mas o Éder tem o interesse de permanecer por aqui. Até agora não houve um acordo pra saída do atleta. E outro jogador que pode sair, tá aí na tela também. É o Pablo, atacante de 29 anos, 75 jogos pelo São Paulo, 9 gols marcados e 5 assistências. O São Paulo pensou que ontem, entre aspas, se livraria do Pablo. Porque houve um acordo entre São Paulo e Ceará. O Ceará topou pagar o salário integral do Pablo, mas o jogador não se entusiasmou, não. Não quis ir lá pra Boa Terra, não quis jogar no Vozão. E aí o Ceará desistiu do negócio e, portanto, o Pablo, ele permanece no tricolor até que apareça uma nova oportunidade de negócio, uma troca, ou algum clube que o Pablo se interesse em seguir. Mas o São Paulo estava plenamente satisfeito porque o Vozão pagaria o salário integral. E o Pablo é naquele patamar de salário alto, viu Celso? É, o Pablo, sem dúvida alguma, pro Ceará seria uma boa, pro São Paulo também. Mas você destacou essa história do salário, né, Celso? Salário, né? Agora, o Éder, eu até entendo, viu, o Salazar e Chico. Tá na de acordo pra você. Tá na dele. Tá na dele. Tem dívida, por que ele vai sair sem receber? Eu também acho que o Éder tá certo. E acho que ele devia ser aproveitado, sim, pelo Rogério Ceni. Ele tem experiência, ele é um cara que... Mas talvez o Rogério entenda que não é o perfil que ele quer. É, mas ele não tem que querer, Celso. Sabe, é o que tem pra hoje. Então, o Rogério Ceni também tem que descer do salto, né? E ver que o Éder que ele tem é limitado. Mas o que o Éder mostrou, Chico, desde que foi contratado? Então, ele mostrou que é um cara que pode entrar durante 15, 20 minutos e resolver. Mas, Chico, aí não é melhor colocar o menino da base? Eu não sei. Talvez seja. Talvez não tenha esse cara da base. Pra jogar 15 minutos? Talvez não tenha esse cara da base. Tinha o Vitor Bueno, mas que não deu muito certo. Até que o Rogério apostou nele. Agora, eu quero dizer o seguinte, viu? O Pablo fez bobagem de não ir pro Ceará. Fez bobagem, devia ir. O salário era o mesmo. Lá no Norte, no Nordeste, a vida é muito mais barata. Dava pra ele fazer. Talvez ele esteja com a vida toda adaptando aqui, né? É, mas ele devia ir. Ele devia ter pensado melhor. Tem tudo isso, o cara quer dar a volta por cima. Ele devia ter pensado melhor. Se eu fosse ele, eu teria ido. Mas pra mim, o grande erro do São Paulo é a maneira como o São Paulo, a postura do São Paulo no mercado. Eu entendo o São Paulo querer reforçar o time e entendo que o Patrick, se for contratado, será também uma, como eu falei do Ricardo Goulart, será uma grande contratação. É um bom jogador o Patrick. Mas tem uma questão que eu quero trazer aqui, que o Marinho Saldanha, repórter do UOL, lá de Porto Alegre, trouxe a informação. O Garrafa explicou ali que o São Paulo vai adquirir 30% dos direitos econômicos. Isso daí vai custar um milhão de euros, dá quase sete milhões de reais. Por 30%. Por 30%. Só que o nosso colega lá de Porto Alegre descobriu que vai ter uma cláusula que se o Patrick atingir um percentual de jogos na temporada, e o Patrick é um jogador que joga todo jogo, o São Paulo vai ser obrigado a comprar mais 20% por aproximadamente 3 milhões. O Patrick pode sair por 10 milhões de reais, por um clube... 29 anos. Exato. E não ir por um clube que está aí devendo, a gente está falando aqui, não conseguiu pagar o Éder, está cheio de problema de dívida, Daniel Alves sem receber, você vai lá, você vai gastar, pode gastar 10 milhões para trazer o Patrick, e você tem do lado ali o Corinthians contratando o Renato Augusto, o William, Giliano, Paulinho, tudo só assumindo salário. Então, para mim, a postura do São Paulo não bate com a relação financeira do clube neste momento. Não me parece a mais sábio. Olha, eu vou falar um pouco para você. Só uma coisinha. Essa diretoria do São Paulo, para fazer negócio, é pior que eu, cara. É pior que eu. Só faz negócio ruim. Eu só faço negócio ruim. Vou comprar um carro, acho o carro bonito por fora, vai ver o motor, está todo estragado, mas eu compro porque eu gostei do carro. O São Paulo está assim, sabe, o São Paulo está assim, está jogando dinheiro pela janela, não está sabendo comprar, não está sabendo comprar. Eu agora, quando for comprar carro, vou levar o Celso, que o Celso é chato, ele olha o motor, olha o pneu e tal. O Corinthians também está de olho num carrão, aliás, em vai.